Olá meus amigos da Floripa Drone, tudo bem? Fabrício aqui diretamente do Aeroporto Internacional da cidade de Florianópolis, Ecilio Luiz. Então, o vídeo iniciou mostrando o que eu estava levando para essa viagem, mostrando o drone, mostrando as baterias de lipo e obviamente que eu fiz aquilo ali com a intenção de criar essa polêmica, porque existem muitas informações diferentes e a gente quer tentar centralizar. Pode ver aqui nos comentários aqui do primeiro vídeo, esse é o vídeo 2, já existe gente dizendo que tem que despachar, gente dizendo que tem que levar na bagagem de mão, eu já sabia disso tudo, era realmente para criar aí essa polêmica e mostrar para vocês como é que acontece na prática, porque na teoria a gente já viu que existe aí muita informação. O que que acontece? Eu a princípio falei no vídeo 1 que ia pegar as baterias e ia despachar as baterias, certo? Eu falei aquilo ali de propósito, para realmente criar essa polêmica, para mostrar que na verdade eu estou levando as minhas baterias na minha bagagem de mão. Por que que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que verificar junto com a minha companhia aérea, esse é o fato que você tem que averiguar, porque tem umas que tem regras diferentes das outras. Algumas companhias aéreas só permitem que você leve as baterias dentro da cabine, dentro da LipoSafe, e tem outro fator que é muito importante, é o cálculo da potência em watts por hora dessa bateria. Por exemplo, as baterias de Phantom 4, que são de 4S, vão ter uma potência superior ao permitido. As baterias do Mavic, cada bateria dessa não dá 60 watts hora, o permitido é no máximo 100 watts hora. Então se você tem uma bateria muito potente, uma bateria por exemplo do Inspire, do Matrice, essas baterias são proibidas. Então aí tem que ver como fazer o transporte disso, se realmente eu não sei informar quando passa de 100 watts hora, qual é o procedimento para você poder levar isso aí. O que eu estou falando para vocês é que eu peguei as minhas baterias, descarreguei elas precisamente até 10%, tá? Todas as três baterias. Outra coisa importante é a quantidade de baterias, também existe um limite, tá? Então eu estou levando três baterias, todas elas a 10% de carga, devidamente fechada dentro da LipoSafe, que você adquire na nossa loja Floripadrona, nós temos vários modelos para vários tamanhos de bateria também, tá? Então essa bateria, por segurança, vai comigo na cabine. Qual é o problema de uma bateria dessa estar lá embaixo? Diferença de temperatura, uma bagagem cair em cima e fazer um furo, aí vai ter problema. Então como você está levando consigo na sua bagagem de mão, é muito mais fácil você controlar tudo aquilo ali, mesmo porque a temperatura na cabine é sempre a mesma, então evita aí de ter um problema. Mas esses passos que eu falei para você, você tem que seguir todos eles, descarregar as baterias, botar dentro da LipoSafe, entrar em contato com a companhia aérea e aí sim saber qual é a melhor forma. Eu estou saindo de Florianópolis para São Paulo, beleza, estou no Brasil. E quando eu chegar na Colômbia, porque eu vou passar em Bogotá, antes de chegar em Cartagena das Índias, eu vou fazer uma escala em Bogotá. Já está falado aqui que não há problema nenhum, o que pode acontecer é eles pedirem para verificar a potência da bateria. Aí eles vão ver ali atrás, já está especificado que ela tem menos de 100 watts horas, então está tranquilo, a bateria está permitida, vai comigo na cabine, porque é muito mais seguro, juntamente com o meu drone e aqui na minha bagagem de mão. Beleza? Valeu!